Porque eu sou o Lucas! Eu amo, eu amo, eu amo! Isso é um dia quando eu vim aqui! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo esse dia! O que é isso? Como você gosta de ser o homem? Você não gosta de ser o homem! Eu gosto dele! Onde você gosta disso? Não, não é, não é. Você gosta tudo bem, fale, fale. Mere que fale, fale. Não, não é. Estou um bovente! Estou um bovente!